Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas News e vamos para mais uma notícia do dia. Neste último dia 6 no The Voice Brasil, após Cadu ser eliminado do programa, ele agradeceu Lulu Santos com um assunto polêmico, abre aspas. Eu só queria falar um pouco sobre o preconceito, porque eu sofri preconceito minha vida toda pela minha sexualidade. E o meu técnico, o Lulu, me deixou muito feliz nesta temporada. Ele fez uma música sobre orgulho e preconceito, mostrou o amor dele para todo o Brasil, ver, e me representa muito, amor sempre, preconceito nunca, fecha aspas. Cadu disse isso fazendo referência a declaração de amor de Lulu ao seu namorado, Clebson Teixeira. Após isso, ele foi muito aplaudido por todos e Lulu ficou maravilhado com a declaração. E vocês, o que acham dessa notícia? Deixem nos comentários a sua opinião. E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho